Olá pessoal, eu sou Miriam Aquino, editora do Portal Telesíntese e é um prazer enorme estar com vocês aqui novamente nessa nossa nova edição do AgroTIC. O AgroTIC é um evento que a gente realiza em parceria com a Exalcitec já há alguns anos e estamos aqui novamente, nós vamos debater durante quatro dias questões super importantes sobre o mercado de conexão e inovação para o agrobusiness brasileiro. A gente já faz esses debates há alguns anos e tem tido uma audiência muito importante, temas super atuais e importantes para esse nosso segmento e é um prazer enorme estar novamente aqui com vocês. Nós vamos fazer a primeira mesa e eu já convido para mediar a mesa, trago para vocês o Sérgio Barbosa, ele é o gerente executivo da Exalcitec, a Exalcitec acho que dispensa apresentações, ela é uma incubadora tecnológica da USP, fica em Piracicaba e o Sérgio, ele é engenheiro agrônomo e foi indicado pela revista Dinheiro Rural como uma das personalidades mais influentes do agrobusiness brasileiro em 2017. Ele é que vai conduzir essa primeira mesa, esse primeiro bate-papo e eu já passo então os trabalhos para ele certamente vai ser muito enriquecedor esse nosso primeiro painel. Ficaremos até o dia 4 de maio com muito conteúdo, muita coisa legal para fazer avançar a produtividade e as alternativas de melhoria da produção agropecuária brasileira. Muito obrigada para vocês, eu volto um pouquinho mais tarde e passo a palavra para você, Sérgio, por favor. Bom dia a todos, muito obrigado Miriam, é um prazer ter, ser parceiro mais um ano, né, pela terceira vez do AgroTIC, cada vez melhor. Sempre nós temos, temos o prazer de iniciar o evento com uma mesa repleta de pessoas que são de extrema relevância do agronegócio, por isso nós temos aqui hoje a presença da doutora Silvia Márcio A, da Embrapa, da doutora Isabel Carneiro do Mapa e do deputado Arnaldo Jardim, deputado federal da frente parlamentar do agro, sempre muito atuante, eu tenho o prazer de conhecê-lo como secretário estadual de agricultura do estado de São Paulo e é uma pessoa muito envolvida e entusiasta com questões de inovação do agro. Silvia e Isabel despeçam comentários, né, então são envolvidas, sempre trabalham, estão sempre à frente desses projetos que envolvem o empreendedorismo e tudo o que se refere ao desenvolvimento do agronegócio através da tecnologia. A nossa mesa, esse painel vai tratar sobre o ano safra 2020 e 2021, a inovação ganha mais espaço. Então nós tivemos muita coisa acontecendo nesse período, né, foi um ano de sucesso, né, vamos dizer aí que tivemos aí um tripé de câmbio, produtividade e demanda, né, que deixaram o agronegócio brasileiro extremamente contente, né, e se o agronegócio está contente, o Brasil também está contente, porque o agronegócio é o negócio do Brasil. Eu queria começar, obviamente, passando a palavra para os nossos convidados. Eu queria, eles terão aí uma abordagem inicial, em torno de oito minutos, que para discorrer sobre este tema, fiquem à vontade para falar. Vamos começar pelo Ministério da Agricultura e o conhecimento do Brasil. Então, por favor, doutora Isabel, com a palavra. Muito bom, muito bom dia a todos. Bom dia, meu amigo Sérgio. Bom dia, minha amiga Sílvia. E bom dia, nobre deputado Arnaldo Jardim. É um prazer estar aqui com todos os senhores, né? E já de antemão explico que estou substituindo uma tarefa hercúlea ao doutor Kleber, que, lamentavelmente, teve uma emergência aí de saúde com um familiar e não pôde estar aqui com os senhores trazendo toda uma engenharia, digamos assim, com relação à questão da agenda de inovação para a agricultura do nosso país. Então, eu começo dizendo rapidamente aqui, para a gente não estourar os oito minutos, né, que nós estamos dentro do Ministério da Agricultura, especificamente, foi criada uma área que não existia, chamada de Secretaria de Inovação, né? E dentro dessa Secretaria de Inovação, temos uma diretoria que está justamente preocupada com isso, em ações que promovam inovação para a agropecuária. Dentro desse tema, né, que é muito rico, importante para o nosso país, né, estamos buscando construir e costurar uma agenda estratégica, deputado, para a agricultura, o que até então, né, se havia, nós desconhecíamos, né, então precisamos unir, doutora Silvia, unir, Sérgio, todos os elementos importantes para que a gente possa orientar melhor as nossas ações voltadas à agropecuária. E, a partir disso, então, estamos olhando para um horizonte estratégico. Que horizonte seria esse? Um horizonte que prevê sustentabilidade, que é a ordem do dia, né, o tema do dia, não só do país, mas como do mundo também, né? A questão da garantia da segurança alimentar, a segurança do alimento, e também com relação voltada à sociedade. Então, quando nós falamos de sustentabilidade, nós estamos trazendo elementos como descarbonização, mitigação dos gases de efeito estufa, uma exploração mais sustentável dos nossos recursos naturais, né, como água, como carbono, sem dúvida, a água será um dos ativos mais valiosos, muito próximo agora, né? Com relação à segurança alimentar, aí estamos falando da questão de eficiência, buscando eficiência, buscando efetividade, tentando sanar problemas de déficits alimentares, déficits nutricionais, né, e redução da fome, e, claro, buscando também perdas, diminuir perdas e desperdícios. Quando a gente fala de segurança do alimento, nós estamos buscando capturar valor, né, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, e buscando justamente capacitar mais a certificação, a rastrabilidade dos produtos que provém do agro, sempre de olho com a inocuidade desses mesmos alimentos, desses mesmos produtos, né? E com os avanços perceptuais, nós estamos buscando exatamente, não basta sermos os melhores, os maiores, mas nós temos que mostrar à sociedade que ela entenda que os nossos alimentos são seguros, que são os melhores, que têm umas regras ambientais absolutamente claras que não estão presentes em outros países. Então, estamos falando de impactos, de margens, de aumento de emprego, de renda, riqueza, qualidade de vida, né? Dentro, então, desse eixo de sustentabilidade, como eu falei com os senhores, a gente mira muito a questão das mudanças climáticas, a questão do clima, tempo, marca, processo, conceito, né? O solo, a questão do branding. Com relação à bioeconomia, aí estamos falando já de uma área bem interessante, que é a questão, doutor Sérgio, da biologia avançada, questão trazendo os bioinsumos, os recursos naturais, bioenergia, deputado Arnaldo Jardim, né? Que é um tema muito caro aí para o pessoal do açúcar, do álcool, do biodiesel, da palma de óleo, né? E do mundo inteiro, né? As energias limpas, né? E recursos genéticos, diversificação da sociodiversidade. Com relação ao digital, que talvez seja o mote mais importante aqui, estamos trazendo elementos de aprendizagem virtual, blockchain, conectividade, devices como os boots, inteligência artificial, os gêmeos digitais, Holotec, inovação aberta, aí sim vamos buscar as agritex, né? As startups, os polos de inovação agropecuária, os hubs, os parques, enfim, as alianças, tudo aquilo que possa agregar valor, né? E promovendo, por conseguinte, o empreendedorismo, né? E também focando na transformação de cadeias curtas, né? Para que a gente possa crescer mais rápido. E por último, o nosso tema aqui é foodtech, que são aqueles sistemas alimentares contemporâneos, né? Ainda ontem eu recebi uma revista que falava exatamente do boom que é este ramo e o seu potencial para crescimento. Então, nós estamos falando, quando nós falamos de foodtech, estamos falando de ingredientes, de processos plant-based, cell-based, fermentação, vertical farm, né? Estamos falando também da questão das embalagens inteligentes, de uma refrigeração perfeita e adequada a esse sistema. Por outro lado, nós temos cuidado muito em articular parcerias, né? E através de acordos de cooperação com a AEB, que é a Agência Espacial Brasileira, né? A utilização das imagens por satélite para a gente poder monitorar melhor a nossa agropecuária. Temos também a questão de um edital que foi lançado recentemente e que está se desenvolvendo, que é a aplicação, o estímulo de aplicação de novas tecnologias, né? Na agropecuária. E aí, usando os conceitos antes da porteira, dentro da porteira, pós-porteira, e assim vai. Com a ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, vinculada ao Ministério da Economia, temos selecionados 14 projetos que estão, Sérgio, em andamento. São 14 projetos pilotos, né? E que a gente tem muito prazer. Eu, inclusive, sou uma das mentoras. Então, eu falo disso com muito carinho e muita satisfação. Porque a gente sabe que fazer pelo agro é fazer pelo país, né? Outro ponto importante que eu não posso deixar de trazer, que eu acho que era um dos grandes gargalos, deputados Sílvia e Sérgio, que é a questão da conectividade no meio rural, né? Ou melhor, a falta dela, ou a necessidade de se ampliar a conectividade. Então, o Sérgio sabe, porque nós já conversamos sobre isso, né, Sérgio? Aliás, vem daí da ExalcTec, né? Um grande estudo que se iniciou em 2019, para que a gente pudesse mapear quais eram os pontos de conectividade no meio rural. Não é isso? E esse estudo foi promovido pela Exalc, né? Os grandes computadores da USP foram os responsáveis por essa produção. E hoje, ele é prioridade dentro do Ministério da Agricultura. A nossa ministra, Tereza Cristina, ela está dedicando total prioridade, junto com o doutor Kleber, com o secretário Fernando Camargo, a esses pontos de atenção, que é exatamente essas ações para a expansão da conectividade rural, né? E aí, nós estamos iniciando com os assentamentos digitais pilotos, estamos fazendo pilotos com 156 assentamentos, né? Por conexão por satélite também, né? Com GSAC, já instalados em assentamentos no Maranhão e no Mato Grosso do Sul. E vamos prosseguir ainda com a instalação em mais oito estados. E tudo isso, obviamente, em parceria com o Ministério das Comunicações. Porque nós podemos ser os demandantes, mas regimentalmente ou constitucionalmente, isto é uma atribuição do Ministério da Comunicação, né? E ainda serão instalados mais cinco pilotos de torre 5G autônoma, stand-alone, né? Quer dizer, fiquem parados sozinhos, né? Em territórios agrícolas. Para complementar a minha fala, nem sei se eu já estou no timing, me desculpem, eu não coloquei, eu gostaria de falar apenas da Câmara do Agro 4.0, que é uma iniciativa que também foi iniciada em 2019, numa assinatura de acordo de cooperação técnica ou inédito entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E esta Câmara do Agro, ela aparece como um indutor, né? De conceitos e práticas relacionadas à agricultura sustentável, digital e de precisão, né? Exatamente, a gente busca com isso promoção de ações voltadas ao desenvolvimento e gerações de soluções aplicadas à agropecuária brasileira, como a expansão da internet no campo, como eu acabei de falar, a promoção e difusão de tecnologias e serviços inovadores no meio ambiental. Então, diante disso tudo, finalizo dizendo que está sendo assado no forno uma cartilha de LGPD, que a gente pretende distribuir a todos os agricultores deste país, para que a gente consiga diminuir as dúvidas que porventura possam vir. Acho que era esse o recado que eu gostaria de passar. Muito obrigado. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento agradece a iniciativas como esta da Agrotic, que realmente procuram fortalecer cada vez mais esta nossa garra pelo país. Obrigada. Muito obrigado, Isabel. Realmente, são muitas ações aí que a gente vê o Ministério, a gente vê a dedicação, o profissionalismo de todos vocês aí do mapa, tendo a ministra Teresa Cristina à frente. realmente é uma equipe que tem uma sinergia muito grande com as demandas que o país precisa. Então, agora já vamos passar para a Silvia. Silvia, por favor, as suas palavras, no torno de oito minutos, só para produzirmos aí o assunto. Obrigada, Sérgio. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com a Isabel, do Ministério da Agricultura, com o deputado Arnaldo Jardim, grande amigo aí, o deputado federal que fomenta a nossa inovação no agronegócio. Sérgio, o tema que hoje é a questão do Plano Safra 2020-2021, se a inovação ganhou mais espaço, a pergunta, ou se, vou estender um pouquinho mais, a inovação e a sustentabilidade ganhou mais espaço no Plano Safra. Eu acho que é importante, Isabel colocou muito bem aí o planejamento estratégico do Ministério da Agricultura, uma visão mais estratégica sobre a nossa agropecuária brasileira, sobre vários pontos. E a gente, em Brapa, ligada ao Ministério da Agricultura, a gente está bem alinhado com essa estratégia aí da ministra Tereza Cristina em vários pontos que ela colocou aqui, a questão da bioeconomia, da bioenergia, a questão de uma agricultura mais sustentável nas três dimensões, ambiental, econômica e social. Então, a gente vai falar um pouquinho disso daqui. Bem, vamos lá. Para começar, eu acho que é importante, falando do Plano Safra 2020, 2021, eu acho que um grande ganho que a gente teve aí foi um incentivo às questões de inovação, como, por exemplo, o Modern Infra, incentivo à irrigação, incentivando os produtores a comprar mais estações meteorológicas, incentivando isso para ajudar no monitoramento do clima, para ajudar a monitorar melhor seu sistema de produção. o Modern Frota, o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, teve aí, inclusive, incentivando a redução de emissão de gases de efeito estufa, o Inova Agro para Pecuarista. Então, foram várias linhas de investimento específicas a fomentar a inovação. E por que tudo isso? A Isabel colocou muito bem, nós temos aí a demanda no mundo de alimentar, de garantir a segurança alimentar, o Brasil continuando sendo protagonista nessa questão da segurança alimentar no mundo, e garantir que esses alimentos sejam seguros e sejam produzidos de maneira sustentável. Mas por que tudo isso? Isso está sendo provocado por um novo consumidor, um consumidor muito mais preocupado com nutrição e saúde, com a origem dos alimentos que ele come, a rastrabilidade, a transparência no processo. Então, se o Brasil, para ele continuar como protagonista na agricultura mundial e garantir a competitividade no mercado internacional, cada vez mais ele tem que adotar práticas mais sustentáveis, esse é o primeiro ponto, ele tem que garantir a rastrabilidade e a transparência no seu processo de produção, desde antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, e ele tem também que garantir que isso gere inovação no campo, que você consiga levar essas tecnologias para o produtor rural, que ela chegue até o campo. Então, para isso tudo, surgem grandes oportunidades para as novas tecnologias, tecnologias, e aí eu estou falando de biotecnologia, nanotecnologia, tecnologia da informação, agricultura de precisão, automação, robótica, e agora o nosso desafio nisso tudo é a convergência tecnológica disso tudo. Então, quando eu falo em biotecnologia, eu estou falando de prospecção de gêneros existentes a estresse hídrico, eu estou pensando lá na frente, de ter sementes, cultivares mais adequadas a esse processo mais sustentável. Quando eu estou falando de internet das coisas, de eu ter uma irrigação inteligente, uma irrigação de predecisão, onde eu otimizo o uso de água, de recursos hídricos, eu estou pensando nessa agricultura mais sustentável. Do ponto de vista do produtor, além de reduzir custos, eu vou poder reduzir também, eu estou conciliando a preservação ambiental. Então, quando eu estou falando de ter colheitadeiras automatizadas no campo, estimando a produtividade por talhão, ou drones monitorando, fazendo pulverização de precisão, toda essa inovação tecnológica que a gente ouve no dia a dia, eu estou de olho no quê? No planejamento, na gestão agrícola, no monitoramento, de otimizar inclusive a parte de pós-produção, armazenamento, distribuição, logística. Então, tudo essa convergência tecnológica que traz a gente esse mundo das tecnologias 4.0, da agricultura digital. Por quê? A gente está cada vez mais tendo sensores no solo, a gente está tendo mais dados heterogêneos, seja dados capturados por drones, seja dados de estações agrometeorológicas, como eu vou transformar esse dado de informação e conhecimento útil para o produtor rural em tempo real, para ele tomar a decisão e tomar uma ação mais assertiva no campo. E isso tudo tem uma pressão mundial muito grande, que é o novo conceito do ESG, Environment Social Governance, que é governança ambiental e social. São pilares que o mundo externo, o mundo corporativo, as instituições financeiras, instituições do governo, instituições de fomento, estão pressionando para que as empresas adotem. E a Embrapa tem desenvolvido em parceria com várias empresas, seja empresa privada, outras instituições públicas do Estado, programas nessa área da agricultura de baixo carbono, seja na área de milho, soja, na área de leite, na área de corte, tudo isso trazendo esse selo da agricultura sustentável, de baixo carbono, para que a gente possa fomentar esse selo de agricultura sustentável nas três dimensões para o mundo todo. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. E aí, esses incentivos de política pública, esses incentivos do plano safra, eles trazem, eles ajudam a fomentar esses princípios, que traz lados da pressão externa mundial, do novo consumidor, mas ajuda a fomentar que isso realmente aconteça no campo. Porque, como o Ministério tem planejamento estratégico, do ponto de vista da pesquisa, a Embrapa tem os pilares, onde ela vem trabalhando, essas questões da sustentabilidade da agricultura, agregação de valor, toda a cadeia produtiva, aumento da produtividade, inclusão produtiva, do pequeno e médio produtor, redução de custos. Ela vem trabalhando com seus projetos de pesquisa, para poder fomentar tudo isso. Mas ela não está sozinha. Isso envolve todo um ecossistema. Envolve outras empresas privadas, envolve as universidades, como a Exalc, envolve o movimento de startups que está acontecendo no agro. Então, a Embrapa, como empresa pública, ela tem sido um grande facilitador desse ecossistema, de inovação no agro, ajudando com que essas tecnologias realmente cheguem lá no produtor, que é o nosso principal beneficiário de tudo isso. E também ao consumidor final, porque o consumidor final também é um dos grandes beneficiários dessa agricultura mais sustentável. Eu acho que, para abrir, minhas principais palavras são essas, e também falar que as tecnologias digitais, eu não posso esquecer aqui, ela tem um papel muito importante e transversal em toda essa cadeia produtiva. Desde lá da pré-produção, no trabalho junto à biotecnologia, melhoramento genético, passando aí pela produção do plantio, a colheita, aí a gente fala de IoT, automação e robótica, e aí falando até na pós-produção, todo esse planejamento aí de armazenamento, distribuição e logística. Hoje, da mesma forma que se investiu em agricultura nos últimos 50 anos e tornou a gente esses grandes produtores, exportadores de alimentos no mundo, agora é fundamental pensarmos no investimento, continuar investindo em ciência e tecnologia para que o Brasil continue sendo protagonista. E aí, quando a gente está falando de ciência e tecnologia no agro, não pensar só nas ciências agrárias, mas hoje isso é muito mais complexo, como eu falei, é multidisciplinar, envolve ciências exatas, ciências agrárias e a integração de tudo isso, mas vai ser fundamental para daqui continuarmos aí com esse protagonismo na agricultura mundial. Eu acho que, por enquanto, é isso. Sérgio, muito obrigada aí mais uma vez à Grotica e à Exaptec pelo convite. Muito obrigado, Silvio. A gente tem... A gente observa o trabalho de vocês, você é muito próxima desse movimento todo que está acontecendo aqui, os ecossistemas, que a gente sempre vai contar com a Embrapa, como sempre dizem, o sucesso do agronegócio do Brasil se deve muito à inteligência territorial, de conhecimento de biomas, que a Embrapa nos fornece, nos fornece, nos forneceu todos esses anos. Bom, nós ouvimos aí o governo, nós ouvimos a pesquisa do governo, agora vamos ouvir as políticas públicas. Então, vou passar a palavra ao deputado Arnaldo Jardim. Deputado, até oito minutos para fazer as suas considerações, por favor. Muito obrigado, Sérgio. Uma alegria imensa poder estar com vocês aqui. Eu já fui muito bem iniciado nesse processo pela querida Isabel Flores Carneiro, dando um grande abraço na Isabel. Quero cumprimentar o Kleber, o Fernando Camargo, a nossa ministra, a Elisa Teixeira. E a Isabel fala com paixão. E tem razão, é a paixão que disune, a paixão pelo agro. Fez uma apresentação importante sobre um ministério que nós temos o orgulho de vê-lo, comprometido com os princípios que temos. Não só aumentar a produtividade, mas aumentar com qualidade, com compromisso com a sustentabilidade, com a garantia do produto, como destacou a Silvia, querida, a Silvia Masturrada, que é a minha amiga imensa, que representa a nossa queridíssima Embrapa aqui. E quando ela discorreu sobre todo esse cenário de inovação, fez aquilo que tem convencimento nosso. Eu estou muito feliz, Sérgio, agradeço o convite, porque eu, via programação, vocês vão ter aqui as principais operadoras de telecomunicações. Vocês estão trazendo gente muito inovadora, como o pessoal da usina Jales Machado, como o pessoal também da São Martinho, que, inclusive, faz uma semana de inovação. Eu, muitas vezes, fui a essa semana de inovação. É muito motivadora. Vocês estão trazendo aqui a BIMAC, o setor produtivo, e tudo isso sobre a esta Exaltec, a nossa gloriosa Exaltec. Eu lhe cumprimento, cumprimento do nosso querido diretor, do Val Dourado, particular amigo, está certo? Aquilo que o Lúcio fez com vocês, vocês dão sequência. Eu quero retomar logo, presencial, passar logo essa pandemia, para fazermos aqueles encontros que eu tive a oportunidade de estar aí na Exaltec. Eu, pela formatação do seminário, acho que tenho uma visão estratégica. Os casos vão ser depois detalhados nos diversos painéis. Mas aqui, no primeiro, falou o Executivo. A Silvia disse muito bem. Está certo? Falou o setor do pensamento e da ciência. Falou a Silvia. E eu quero falar em nome do Legislativo. Deputado Federal que sou, representando a Frente Parlamentar Agropecuária, dizer que a temática proposta no Agrotique é a que nos mobiliza. Está certo? Nós queremos uma agricultura que busque sistematicamente a inovação. Por isso que nós temos defendido, fomos vitoriosos contra o contingenciamento de verbas para o setor de ciência e tecnologia. Por isso que eu fui autor de projetos para evitar contingenciamento de verbas da Embrapa. Por isso que nós estamos lutando no orçamento. É uma pergunta que você me envia aqui sobre como incorporar esse conceito no orçamento federal. E eu quero destacar um programa que já entra agora no segundo ano, que é o Inovatec. O Inovatec, que é exatamente uma rubrica orçamentária, ele está direcionado para quatro eixos básicos. Bioinsumos. E nós queremos, respeitando toda a necessidade que temos ainda dos químicos, mas avançar muito na área de bioinsumos. Vocês aí no Parque Tecnológico de Piracicaba têm tido uma preocupação com relação a isso. A Exaltec tem tido também uma preocupação. Então, esse primeiro eixo acho muito importante de ser perseguido. Segundo, a busca exatamente do IoT, que é exatamente todo o esforço na questão de conectividade, de uso dessas ferramentas mais atuais. Terceiro, energia renovável. Hoje nós temos um campo extraordinário, está certo? Não só com o nosso etanol que começou, se desdobra hoje no bioquerosene, se desdobra hoje na questão do biogás, e nós temos o nosso biodiesel. Hoje eu vou coordenar uma reunião às 17 horas com o ministro de Minas, Energia, Bento, e todas as entidades do setor, porque nós chegamos a 13% de mistura. O governo, há duas semanas, recuou temporariamente para 10%. Nós queremos retomar o patamar de 13% e crescer na mistura de óleos vegetais, de óleo de natureza animal, particularmente do serbo bovino, que tem sido muito responsável para que o Brasil seja vanguardeiro no setor de biocombustíveis. Além da utilização da biomassa, bioeletricidade, da utilização da solar, da utilização da eólica, campo de energias canovais. Um quarto item, que aqui vai estar visitado, particularmente na questão da irrigação, no programa, que é a agricultura de precisão. Então, esse item, cobrir forçamentária, nós vamos defender, agora reforçar na LDO e vamos ampliar os recursos para isso. Essa é uma primeira notícia que eu quero dar para você que indaga sobre que linhas que nós teremos nesse sentido. Uma outra questão importante que eu devo prestar contas aqui é sobre a questão da conectividade. Nós avançamos de uma forma significativa e abrimos dois caminhos que vão ser estratégicos para isso. Primeiro, a possibilidade de utilizar recursos do FUSTI, que é o Fundo de Universalização, no setor de telecomunicações, para a área rural. Quando nós começamos a discutir toda a questão de conectividade, eu integro a comissão especial que na Câmara está discutindo a implantação da tecnologia 5G no Brasil, inclusive. Está certo? E nós começamos a discutir, nós conseguimos aprovar na Câmara, aprovamos no Senado a abertura, mudança da legislação do FUSTI, para que ele pudesse exatamente apoiar a conectividade na área rural. Esse apoio virá sobre dois mecanismos. Primeiro mecanismo, que é instituir um fundo garantidor. Com recursos do FUSTI, nós vamos ter um fundo garantidor. E ele será a chave para uma linha de crédito, financiamento, que nós teremos para isso. O fundo garantidor diminui o spread, cria mais condições de facilidade de acesso. Então, para financiar o produtor, foram grupos de produtores e para fundamentar, para dar laço, para dar funding ao fundo garantidor. Esse fundo garantidor precisa ser disciplinado. E veio agora a medida provisória 1018, está tramitando na Câmara. Nós estamos cumprindo isso para exatamente dar viabilidade a esse financiamento de uma forma importante. Segundo item que nós tratamos foi dispensar a cobrança do FISTEL. para a área rural. Todas as questões iniciais falavam de uma cobrança que, estimada em pontos, em torno de R$ 200,00, de R$ 20,00 na área urbana, pudesse ser de R$ 200,00 na área rural. Mas, com a modificação que nós fizemos do FISTEL, nós vamos ter condições de fazer esse acesso sem cobrança do FISTEL. é fundamental para podermos ampliar o acesso à conectividade de uma forma muito relevante. Nós, do grupo especial de 5G, estamos organizando visitas técnicas para exatamente que as operadoras vis-à-vis com o Ministério de Telecomunicações, o ministro Fábio Faria, possa fazer. A primeira delas será semana que vem em Lucas do Rio Verde. Há, inclusive, uma previsão da própria ida do presidente da República lá, está certo? E depois, na sequência, daí a 15 dias, final de maio, começo de junho, nós vamos a Guaíra, no nosso interior do estado de São Paulo, ali, Guaíra, entre Ribeirão Preto e Barretos, está certo? onde nós teremos também uma demonstração da questão de 5G na área rural. Portanto, a questão que eu quero transmitir aqui com convicção a todos vocês é de que nós temos aí um compromisso claro com relação à questão da conectividade, com relação a respaldar a inovação com políticas públicas, com normas legislativas e com decisões no orçamento que permitam o acesso do nosso agricultor a essa evolução. Saudar a Embrapa, que comemorou a semana passada mais um aniversário, está certo? E todos nós cumprimentamos por isso. Agradecer muito a Exalc, que abriu caminho para isso. Nós, que temos paixão pelo agro, que temos convicção de que o Brasil, que não é vilão do meio ambiente, que pode ser ao contrário, bem conduzido, pode ser vanguarda da nova economia, da economia de baixo carbono, da economia verde, como nós chamamos, nós teremos aí a ocasião de ter um agro que tenha cada vez mais um compromisso com a sustentabilidade. E para que isso possa ocorrer, a questão da inovação e da conectividade especificamente, são instrumentos fundamentais. O Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, está consciente, sintonizado com isso e próprias decisões que nós tenhamos hoje aqui, certo? Conclusões que tenhamos, eu peço a você que me encaminhe, eu encaminharia a Frente Parlamentar Agropecuária, a outros deputados que se preocupam com o tema, para que isso possa nos inspirar a aperfeiçoar a legislação e tomar medidas nesse sentido. Parabéns a todos pelo evento, muito obrigado pela oportunidade. Deputado, muito obrigado, parabéns pelas iniciativas, obrigado pela prestação de contas do seu trabalho, do trabalho público. Talvez só seja o mais engenheiro agrônomo dos engenheiros civis, pela sua atuação e a paixão pelo agro. Oh, Sérgio, eu tenho que fazer uma retificação. Eu sou o segundo. É, tem o professor Cacheta, mas o professor Cacheta é o mais exalqueano dos politéticos. Que formou na Poli, foi diretor da Exalc, e tem me ajudado muito com o grupo Exalc Log aí na parte da infraestrutura. Então, aceito o título, mas sou o segundo depois do Cacheta. Eu ia complementar, e o professor Cacheta é o mais exalqueano dos politécnicos. Então, muito obrigado mais uma vez, deputado. E agora, a gente vai passar uma rodada de perguntas aqui para os nossos participantes mais específicas. Vou começar com a Isabel. Isabel, a gente conversou, há algum tempo, sobre as iniciativas, você veio nos consultar, como sempre, o Mapa, sempre consultando as pessoas envolvidas, isso é muito importante. Nós falamos do polo de inovação, os polos de inovação que você citou, que o Mapa está querendo desenvolver em algumas regiões do Brasil. E a questão que eu coloquei foi como o Mapa se transformaria nesse elemento facilitador das políticas públicas que são feitas a nível estadual e municipal para que justamente não ocorra sobreposição de ações, porque muitas vezes todos têm interesse em ajudar, a gente vê as iniciativas desses governos, mas às vezes alguma sobreposição. E aí entra com o elemento facilitador dos processos, coordenando para que isso ocorra. Como você vê que está sendo executado dessa maneira, Isabel? Muito boa! Muito obrigada, Sérgio, por você ter tocado nesse assunto que depois que eu acabei minha fala, eu falei, rapaz, esqueci de falar um pouquinho dos polos. Os polos, o Sérgio sabe, é uma das minhas paixões, exatamente entendendo que a gente tem que evitar esse tipo de sombreamento e buscar ser o grande articulador, o governo tentar articular com todos os entes presentes nesse trepé. E aí nós estamos falando de governos estaduais e municipais, estamos falando dos membros da academia, como essa gloriosa Exalc, e a sua incubadora Exalcetec, também capitaneada por você. Aliás, vocês aí em Piracicaba, como em Campinas, já são um rabo, um polo natural, que aliás é a minha menina dos olhos, e a gente costuma dizer que aquilo que a gente mais gosta acaba ficando às vezes um pouquinho mais para frente, mas é porque de tão perfeito já estão prontos. mas a verdade é exatamente isso, é conjugar esforço para a gente juntar os órgãos de governo estadual, federal, municipal, os produtores rurais, as associações de produtores, cooperativas, a Embrapa, os membros da academia, exatamente nessa somatória de iniciativas em prol de um mesmo objetivo, juntar as startups, promover o empreendedorismo, tudo isso são as ações que a gente quer como a gente fala da tríplice S, então basicamente é isso, aguardem que nós estamos aí de olho em vocês, porque vocês são a melhor região já pronta para ter esse polo, e já são um polo, e a gente na verdade o governo só vai potencializar o que vocês já são, unindo, e também depois, claro, fazer aí um sistema que possa uma plataforma, doutora Silvia, que a gente possa interligar todos os polos do Brasil, da região norte, do sul, sudeste, centro-oeste, para que todas as ações que estejam sendo levadas em um determinado polo ou hub possam ser compartilhadas pelos demais e todos saibam o que está acontecendo dessa forma. É isso, espero ter respondido. Obrigado, Isabel. Vamos torcer para que sejam esses polos implementados em todos esses principais ecossistemas agtechs do Brasil, parabéns pela iniciativa e pelo envolvimento. Aliás, Sérgio, só complementando para os nossos ouvintes aqui e a nossa plateia, nós já temos um polo reconhecido formalmente, que é o polo de Londrina, no Paraná, e estamos já costurando vários outros polos e vocês, claro, são parte integrante disso. Realmente, nós temos muito contato com o pessoal de Londrina, eu me envolvo pessoalmente com as lideranças do polo de Londrina, que é um dos principais polos do Brasil, os ecossistemas do Brasil. Então, um abraço a todos que realizam todo aquele trabalho muito interessante teremos novidades lá, com certeza, em breve lá, porque eu estou sabendo, depois eu vou contar. Mas, Silvia, falando em ecossistemas, como é que você sente o envolvimento da Embrapa, essa relação, temos aí um edital de IA, de inteligência artificial, que está sendo trabalhado, como é que está sendo, como você está vendo esse desenvolvimento com as agtechs, que são as empresas de tecnologia do agro, como está acontecendo, Silvia, na sua visão? Oi, estão me ouvindo agora? Então, Sérgio, foi bem oportuna essa sua pergunta, Isabel colocou muito bem que o Ministério está trabalhando nos polos de inovação, e a gente, inclusive o deputado Arnaldo Jardim, a gente vem discutindo aqui em São Paulo essa questão do corredor tecnológico, porque a Exalc, a nossa querida Exalc, ela fomenta, e os principais engenheiros agrônomos, agrônomos do país, e fomenta, vocês já são um polo muito interessante na área de agtechs, reconhecido pelos grandes agtechs que saem daí, entretanto, a gente vê, como você mesmo vê, a gente vem discutindo com a própria Exalc, com o professor Durval, com vocês, como a gente pode integrar melhor os ecossistemas, Campinas, Piracicaba, São Carlos, até chegar lá em Ribeirão Preto, onde cada um tem os seus pontos fortes, digamos assim, aí em Piracicaba é muito forte o agro, aqui em Campinas é uma área muito desenvolvida na área de biotecnologia, nanotecnologia, e na área de tecnologia da informação e computação, como a gente já trabalha junto, as startups daí trabalham em parceria com a gente, a gente fomenta, ajuda a fomentar, lá em São Carlos a parte de automação, instrumentação, em parceria com nossos colegas lá da Embrapa em instrumentação e os colegas da Embrapa Pecuária Sudeste, a USP, São Carlos, a Federal de São Carlos, até chegar na USP, Ribeirão Preto, então a gente vê que é muito importante a gente trabalhar de forma mais sinérgica, esse corredor, porque nós, São Paulo, além de ser importante na área de tecnologia, ele é importante na área do agro, então a gente trabalhando mais integrado, como a Isabel colocou, a gente vai ser um, eu acho que um caso, um modelo interessante para outras regiões do país, porque nesse modelo de inovação, a gente tem visto esses corredores tecnológicos na Inglaterra, nos Estados Unidos, a gente vê que esse trabalho integrado, ele fomenta mais a inovação no campo e dá mais sinergia para tudo isso, então em Embrapa, como empresa pública, a gente começou a ser muito procurado nesse movimento, tanto pelas grandes empresas do agro, do mundo da tecnologia, principalmente com essa temática de agricultura digital, e a gente viu que muitas startups, elas vinham, ou elas conheciam do agro, mas não conheciam muito de tecnologia, ou vice-versa, conheciam da tecnologia no ambiente controlado da indústria, mas não tinham muita experiência no agro. Então a gente começou a fomentar programas, a gente tem programas como Ideas for Milk, que vocês são parceiros, que é dentro de uma cadeia produtiva específica, temos projetos como, temos programas como Tech Start Agro Digital, que vocês também participam, ajudando a fomentar a agricultura digital no país, temos programas por temas, por cadeias, então assim, a IBRAP, ela vê que ela é um grande facilitador desse ecossistema, até pela sua experiência, o legado que ela tem nos últimos 48 anos, mas ela não consegue fazer, nem é o caso, não é que o sistema de inovação aberta, você tem vários atores, como a Isabel colocou, é importante, é importante, é a triple cilhélice, a universidade, aí a nossa querida Exalc, o USP, o NICAMP, o Nesp, todo mundo aqui no Estado de São Paulo, trabalhado de forma sinérgica, a gente precisa também do governo, foi muito bem colocado também pelo nosso deputado, a questão do legislativo, ajudar a fomentar isso daí, a questão, a Isabel colocou muito bem, o Ministério da Agricultura tendo essa visão, e aí a gente, como instituição de pesquisa, a gente pode, a gente vê, por ser uma instituição pública, que a gente pode funcionar como um grande facilitador desse ecossistema, então a gente vem trabalhando junto às várias esferas do governo federal, estadual e municipal, inclusive, para poder trabalhar com os vários prefeitos das regiões, para a gente poder integrar esses ecossistemas de forma que a gente possa realmente trabalhar de forma concreta, juntos, e a gente ganhar, eu acho que é um ganha-ganha para todos os lados, porque a gente vai otimizar recursos humanos, infraestrutura, otimizar, fomentar mais o conhecimento, então é nessa visão que a gente está vendo aí dessa integração desse corredor tecnológico no estado de São Paulo, desse agrohub no estado de São Paulo. Obrigado, Silvio, eu acho que é isso mesmo, o trabalho de inserção, de participação, pesquisa, inovação tem que estar presente com quem faz, por tudo, são universidades, que são os ambientes de geração de conhecimento, como a própria Embrapa, e os ambientes de inovação como incubadora, os hubs, todos os centros de desenvolvimento de pesquisa aplicada, isso é importante a presença de vocês. Queria fazer uma pergunta para o deputado Arnaldo Jardim, ele citou diversas ações, mas eu tenho uma específica que eu gostaria que ele se puder nos explicar e ver até como isso poderia trabalhar, que é um projeto de lei chamado Fundo de Inovação do Agrofia, correto, deputado? E o fundo eu achei muito interessante, uma proposta bacana, e eu queria saber como esse fundo poderia atuar em investimentos privados de pessoas físicas, que eu observei esse projeto de lei, para projetos de sustentabilidade que envolvam tecnologia. eu vou dar um exemplo, aqui em Piracicaba a gente está trabalhando num projeto muito interessante, de projeto de sustentabilidade com aquela questão de sustentabilidade séria, sócio-econômico, ambiental, geração de emprego, geração de renda para o produtor, e principalmente a questão da parte de uso racional de água nos processos. esse fundo poderia uma pessoa física, nós apresentarmos um projeto e essa pessoa investir e colaborar nisso daí, como poderia ser feita? É possível? Muito obrigado, Sérgio, pela oportunidade de responder a isso. Eu vou permitir uma reflexão que está implícita em tudo que nós estamos fazendo. Nós temos consciência de que nós vivemos um grande desafio hoje, que é uma reforma do Estado. se fosse em tantos temas talvez dizer qual é a questão central, eu diria que nós estamos refazendo a relação entre a sociedade e o Estado. O novo pacto está sendo constituído. Quando a gente fala que nós precisamos de reformas estruturais e nós avançamos na Previdência, avançamos na Trabalhista, nós estamos avançando em outros segmentos agora, agora nós temos a reforma tributária. Hoje, o relator Aguinaldo Ribeiro anuncia uma proposta de reforma tributária é que nós estamos repactuando a relação social, refazendo o pacto social. Nesse sentido, nós temos uma questão que é uma questão estratégica, está certo? Da agricultura. Nós estamos refazendo tudo aquilo que nós sabemos, os engenheiros chamam condições de temperatura e pressão. Essas condições de temperatura e pressão têm a ver exatamente com esta questão, que é a forma de financiar o setor do agro, a inovação também, a logística e infraestrutura, ou seja, nós estamos falando agora de fora da porteira, como a gente diz, não é ali da coisa ali da operação da produção propriamente dita. Aí surgiu uma ideia de reformular isso. A ministra Tereza incentivadora, a FPA comprometida, nós com isso fizemos a lei 13.895, a lei do agro, está certo? A partir de uma medida provisória. E agora, eu particularmente, dando sequência à essa reflexão, apresentei uma proposta, a instituição do FIAGRO, Fundos de Investimento no Setor Agro. esse FIAGRO, eu apresentei, para você ter uma ideia, Sérgio, em outubro, em dezembro, eu consegui vê-lo aprovado na Câmara dos Deputados. Quando houve aí a retomada do trabalho legislativo, conseguimos priorizar no Senado, está certo? E ele foi aprovado já no Senado, já sancionado pelo presidente. Nós estamos tendo uma pendência que foram feitos alguns vetos de uma manifestação que não foi o desejo do Ministério da Agricultura, que era pela sanção integral, não era a vontade de outros setores do governo, mas prevaleceu uma preocupação da receita. Nós tivemos vetos, esses vetos vão ser votados terça ou quarta na sessão do Congresso Nacional. E nós vamos derrubar o veto para que ele venha com a sua versão integral, o FIAGRO. O FIAGRO reúne dos dois lados. Primeiro, dos investidores. Época agora de juros baixos e nós queremos que continue baixo. Época em que as pessoas migram de renda fixa para investir em renda variável. E nós queremos que o grande investidor, que os fundos institucionais e que o pequeno também, aquele que tem a poupança, eu, você, R$ 2 mil na poupança, que a gente possa comprar cotas do setor mais dinâmico hoje da economia, do setor agro. investir no setor agro. Então, nós vamos abrir a possibilidade do investidor. Em que que vai investir? Vai investir para tocar um confinamento. Vai investir para ampliar uma granja de suínos. Vai investir para uma usina poder ampliar a sua produção de etanol. Vai investir em armazéns. Vai investir em inovação. Então, nós temos projetos todos ligados porque é o setor todo do agro, está certo? E que, de repente, nós tenhamos aí uma proposta de inovação no sentido de equipamentos, de irrigação, vai ser um dos debates de hoje, ou de conectividade. E essa ideia precisa de investimento. Então, se constitui um FIAGRO que vai aplicar nesse projeto. Então, nós estamos convencidos de que o FIAGRO será uma fonte adicional, importante de recursos para o setor agro e fizemos questão de enleicando aquelas que serão as áreas passíveis de atuação do FIAGRO de investimento de colocar com relevo o setor de inovação. Então, projetos de inovação merecerão recursos do FIAGRO. Pergunta é o seguinte, ah, mas é um FIAGRO, Arnaldo? Serão milhares de FIAGRO. A semelhança é muito com os fundos imobiliários que se multiplicam nas regiões urbanas das cidades. Há quatro anos atrás, os fundos imobiliários tinham 230 mil CPFs aplicando em fundo imobiliário. Hoje, nós temos 1 milhão e 300 mil brasileiros que aplicam em fundos imobiliários. O fundo imobiliário se junta a pessoa para fazer um prédio de apartamento, outro para fazer um shopping, outro para fazer um armazém, que depois é alugado, é gerido pelo fundo, mas se tornam pessoas que investem, que têm a rentabilidade do negócio. Nós vamos ter milhares de FIAGRO. Nós vamos ter FIAGRO que aplicam diretamente na produção, proteína animal, gestão de, a fazenda, de produtoras de grão, está certo? Investimentos em celulose, sucos, o mais variado. e vamos ter FIAGRO voltados à inovação, fontes adicionais para a inovação e a conectividade. Bom, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, deputado, espero que em breve você venha conhecer esse nosso projeto aqui para até ver como nós podemos trabalhar com o mais raio possível quando esse projeto de lei for aprovado. Muito obrigado pela iniciativa e também convidados, vamos convidar a doutora Isabel e a Silvia, que estão sempre por aqui. Claro. Será um prazer receber a todos aqui no nosso Conselho de Piascaba, as Alcteques. As Alcteques faz 15 anos esse ano, para a gente é muito simbólico todo esse momento que nós estamos compartilhando com aquele que a gente trabalha. Todos nós trabalhamos para uma pessoa, chama-se produtor rural e é isso que a gente quer o melhor para ele. Nós estamos chegando já no final dessa primeira live, eu queria deixá-los à vontade para fazer suas considerações finais, então vamos começar rapidamente com a Isabel, com a Isabel e finalizando com o deputado Arnaldo Jardim. Muito obrigado uma vez mais, eu queria deixar apenas uma mensagem de otimismo e esperança a todos que estão nos escutando depois destas maravilhosas palestras aqui do deputado Arnaldo Jardim, da doutora Silvia, do nosso líder Sérgio Barbosa, Zalcitec, e dizer que cada vez mais nós temos realmente que buscar o caminho da inovação, que esse é o caminho em que vai catapultar ou fortalecer cada vez mais o protagonismo do agro brasileiro, não só para nós brasileiros, mas também perante o mundo. claro, tudo isso passa por iniciativas, como o deputado falou agora, da aprovação de um fundo de recursos destinados justamente para essas ações, para esses projetos inovadores, e por que não buscar também atualizar, né, Sérgio? A gente vinha conversando sobre isso, aliás, esse é um dos grupos de trabalho daquela Câmara do Agro que eu falei, do Mapa MCTC, a questão do ensino destinado especificamente à formação do profissional que vai lidar com essas novas tecnologias no campo, né? Não adianta só ter os engenheiros, né? Olha que eu nem sou engenheira, nem sou agrônoma, eu sou economista, nem sou advogada e tal, mas a gente precisa desse profissional que entenda exatamente que nós ingressamos, né, doutora Silvia, cada vez mais no mundo digital e é um caminho sem volta. Então, assim, é essa a minha mensagem para todos que estão nos assistindo. Doutora Miriam, muito obrigada pelo convite, em nome do doutor Kleber e do Ministério da Agricultura e do secretário Fernando Camargo e da ministra Tereza Cristina, eu deixo o meu abraço a todos e, olha, o Brasil dá certo, vamos em frente, o agro é a solução. Um abraço a todos. Organístico e polo e árbitro. Bem, Sérgio, eu acho que aqui é uma demonstração que o agro dá certo porque, né, executivo, legislativo, academia, instituto de pesquisa, todo mundo trabalhando junto pelo nosso agro para atender o nosso beneficiário principal aí que é o produtor rural. Então, o Brasil tem esse diferencial, eu acho que é a grande diferencial do Brasil aqui. E o meu recado é bem nessa linha também que a Isabel colocou, a gente falou muito aqui da capacidade de investimento, a gente, a Embrapa fez uma pesquisa aí, né, recentemente, o ano passado com produtores, prestadores de serviços no água e ela viu que 95% dos 750 respondentes são ávidos por tecnologias digitais, 85% já fala a gente usa, mas às vezes assim, um aplicativo, né, de mensagem, mas já considerando como uma tecnologia digital, mas eles são ávidos por mais tecnologias. Entretanto, eles colocam os desafios, a capacidade de investimento que a gente discutiu aqui, a importância das políticas públicas para fomentar isso, para dar mais condições a eles, a questão da conectividade que foi muito bem colocada também pela Isabel e pelo deputado Arnaldo Jardim, como que estão nos trabalhando, né, inclusive na Câmara Agro 4.0, né, Isabel, para fomentar a conectividade no meio rural, e o terceiro ponto foi a capacitação, que era o ponto que ficou a gente faltando, a gente discutir que a Isabel colocou muito bem, por quê? O produtor rural, como vocês sabem, ele precisa entender mais a expectativa de ganho dele, de produtividade, usando essas tecnologias digitais, qual vai ser o ganho dele, o que vai facilitar, vai reduzir custos, a questão, como eu falei aqui, do ESD, da importância do selo de sustentabilidade, como as tecnologias digitais podem, inovação, pode ajudar ele a ter esse selo, e tudo isso passa por uma capacitação dos nossos agrônomos, para que eles sejam mais digitais, e do nosso pessoal de TI no agro também, porque é diferente profissional de tecnologia da informação, para ele trabalhar com essa nossa empresa ao céu aberto, que é o nosso agro. Então, o meu recado aqui é que nós temos que trabalhar também no pilar da capacitação para fomentar a inovação no agro, as tecnologias digitais no agro, e a gente conta para a nossa Exalc, a Exalc Tech, como grande parceiro para poder ajudar a fomentar a tecnologia e a inovação no agro. Bem, pessoal, o meu recado aqui é, contem que o Embrapa, eu realmente sou muito entusiasta, porque a minha minha carreira toda na Embrapa foi de tecnologia aplicada ao agro, então eu vejo o momento oportuno para a gente realmente fomentar a inovação no agro, então conte com a gente para poder fazer esse trabalho para o nosso país, para que a gente continue aí sendo esses grandes protagonistas na agricultura mundial. E parabéns mais uma vez à Agrotique, à Miria, pelo convite, também agradeço o convite, agradeço ao Sérgio, à Exalc Tech, pela parceria, a Exalc, pela parceria, que eu acho que é cada vez mais importante a gente unir, nós unimos nossas forças para a gente avançar aí no mundo da tecnologia e da inovação no agro. Muito obrigada pela oportunidade, grande abraço a todos. Bom, eu já estou aqui, de gatekeeper aqui, com as salas já cheias, eu, Sérgio, você pode dar suas palavrinhas finais, eu agradeço muito a vocês, assim, a mesa foi muito rica, porque trouxe não só o que vocês estão fazendo, isso aliando diferentes perspectivas, mas, assim, no final, é uma soma de ações e de objetivos com um foco, é o único que é realmente, como disse o Sérgio, produtor rural e aumentar a capacidade do Brasil da sua inserção, não só para alimentar o brasileiro e o mundo, mas também para ser destaque nessas novas preocupações ambientais de todo o globo. Sérgio, você quer dar sua palavrinha final ou já podemos encerrar aqui? Exatamente, muito obrigado, não estarei de novo amanhã das 14h30 com um painel muito interessante o seu trabalho com um tema muito relevante que é o pequeno produtor. Fica a sugestão, Miriam, ano que vem a gente abordar muito essa questão da formação do engenheiro, o agrônomo, de todos os envolvidos. É um desafio. A gente tem uma pauta boa aí. É um cargalo que não só o Brasil, mas o mundo tem de profissionais de TI e a gente precisa de um novo perfil de profissional e as universidades, Exal, que eu sei que têm trabalhado, estão pensando, mas isso é uma questão que a todos compete, o governo, a pesquisa. E eu agradeço, entregando praticamente no horário, o final da live. Um abraço. e aí Legenda Adriana Zanotto